O grupo MACD apresentou recentemente sua bomba antibanker BLU-109 na categoria de 2.000 libras. Essa bomba é utilizada nas operações bombardeiro a solo contra alvos de concreto reforçado. A bomba antibanker fabricada pela empresa brasileira MACD pode ser transportada por todas as aeronaves com padrão OTAN, de acordo com seus limites de peso. Com alto poder de impacto e penetração, essa munição é muito recomendada contra estruturas reforçadas. Essa munição é 100% fabricada aqui no Brasil, garantindo assim a soberania do nosso país.